Música Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys Hoje eu vou começar a minha saga para ser o melhor mestre Pokémon Claro, em Pokémon Let's Go Pikachu Então vamos nessa Bom, agora o Pikachu está dando para a gente boas-vindas E esse daí também é o Professor Carvalho Ele está muito feliz em me conhecer Ele está falando que eu sou bem-vindo ao mundo Pokémon O nome dele aqui é Oaki Mas a gente conhece ele como Professor Carvalho mesmo, né? Ele está falando que ele é um professor Jogou a primeira Pokébola Saiu um Kubone dali Ele está falando sobre o mundo mágico dos Pokémon E falando que vários Pokémons tem diversos tipos E tem competições entre eles também Eu estou acelerando aqui, gente Porque nessa parte aqui A gente tem logo aqui Criar o personagem E é agora que começa Eu posso ser um menino Ou uma menina Eu vou ser um menino Aqui a gente muda a cor do olho E a cor do cabelinho Vou tentar ficar mais parecido comigo Eu acho que esse ou esse Deixa eu ver esse daqui Eu acho que vou escolher esse aqui Pronto Agora a gente vai escolher o nome Eu vou colocar o meu nome mesmo Aí ele pergunta Se eu quero realmente confirmar o meu nome Já disse que sim E agora? Oh, o Pikachu! Gente, que bonitinho! Olha só pra... Tá Tava bom demais pra ser verdade Esse daí vai ser, digamos assim O meu primeiro concorrente É com ele sempre que eu vou ficar, tipo Competindo pra ver quem é o melhor Agora o Pikachu chegou mais uma vez ali Toda vez que ele chega É um ataque de fofura, não é mesmo? Olha só Ele tá me procurando Ele vai passar por esse portal Eu acho que provavelmente eu também A gente tem que se preparar agora Porque vai começar Let's go! Agora eu acordei Eu acho que eu tô no meu quarto Tô olhando ali para as minhas mãos O meu videogame tá ligado ali na TV E esse é o meu mundo, gente Olha só que legal Então pra cá eu ando Aqui, deixa eu ver o que mais que eu faço É, por enquanto nada Ah não, aqui eu já abro os meus acessórios Aqui é minha mochila Vou começar então descendo aqui as escadas Viro pra fazer um tour aqui pelo meu quarto Esse daqui então é o meu quarto Aqui tem alguns livros Aqui tem televisão, meu videogame Aqui é a cama, mais livros O meu computador Mais livros E a minha pelúcia do Pikachu Acho que agora eu tenho que Ah, a minha mãe, gente Essa é a minha mãe Ela tá subindo Tá, ela ainda não apareceu Ela gritou de longe Peraí Não era! Era o Gary! Como assim? O Gary tá dentro da minha casa? Bom, eu acho que aqui em Pokémon Let's Go Pikachu As coisas são diferentes, né? E eu acho que ele tava me lembrando Que eu tenho que finalmente Lá ver o Professor Oaki Pra gente conseguir o nosso primeiro Pokémon Então eu acho que minha mãe vai estar bem na porta Antes de eu sair Provavelmente seja isso Beleza É, eu acho que nessa versão então Ele é muito meu amigo Porque ele já veio me lembrar Que eu estava um pouquinho atrasado Deixa eu ver Minha mãe vai aparecer agora? Ai, cadê você? Ah, tá aqui minha mãe! Ah, agora sim Oi, eu tô indo lá Ser um mestre do Pokémon Tudo bem? Bom, ela tá falando Que ok E que eu não posso me esquecer Que eu tenho que ir encontrar o Professor Então bora Saí agora de casa Essa é a minha cidade Que é a cidade de Palet Olha só que cidade bonitinha Tá mostrando primeiro assim Os locais, né? Não que eu tenha Descoberto ainda onde fica cada coisa Mas Bom, eu tenho que ir pro laboratório Será que é esse daqui? Será que esse é o laboratório? Deixa eu ver Bom, a musiquinha apareceu Ah, acertei! Acertei, ó Então aqui já estão alguns cientistas Aqui já está o Gary E olha só o tanto de Pokébolas Ali em cima, gente Aqui eu acho que é pra recuperar a Pokébola E aqui estão duas Pokébolas E cadê o Professor? Pera aí Deixa eu ver se eu falo com o Gary aqui Você sabe cadê o Professor? É, você já viu ele por aí? Bom, eu acho que daqui a pouco O Professor vai voltar Deixa eu sair aqui Ver se ele aparece Será que eu tenho que encontrar ele Em algum lugar? Bom, vou dar uma volta pela cidade Fazer um tour mesmo Assim pra conhecer, né? Aqui tem um carinha Ali tem uma menininha Aqui provavelmente eu vou capturar Pokémons aquáticos Eu acho que se eu tentar Sair da cidade O Professor vai me encontrar E vai falar que eu não posso sair Antes de ter o Pokémon Olha ele aqui Olha ele estava bem aqui Será que ele está precisando de ajuda? Será que ele está sendo atacado Por esses PJs? Oh, meu Deus do céu Que bonitinho Tá, eles voaram E agora ele vai falar comigo Opa, alguma coisa chamou a atenção dele É o Pikachu Eu sei Ele vai ser meu Ele vai ser meu Tenho certeza Oi, Pikachu Olha só, gente Ele olhou pra minha cara E fez uma carinha mais fofa ainda Ah, eu tenho que capturar ele É agora, gente Vou capturar o meu primeiro Pokémon Ou tentar Pelo menos, né? Peraí Vamos tentar Então agora eu tenho que pegar uma Pokébola Tem que apontar ali pra TV E fazer um movimento com o Joy-Con Segurando o A E quando estiver perto de lançar Eu arremesso Sem deixar o controle voar Ah, tá, entendi Obrigado, né? Por me lembrar, né? Então vai Aê, excellent Será que já capturei O meu primeiro Pokémon De primeira? Aê, feito Pronto Capturei o Pikachu Agora ele vai ser o meu primeiro Pokémon Da minha Pokédex Olha só, gente E de volta então à história O professor chegou ali Falou que a minha performance foi muito boa Pela primeira vez Agora ele falou pra pegar a Pokébola E eu tenho que colocar um nome Não, eu vou deixar o Pikachu Eu não vou mudar de nome Opa Como vocês já devem saber, né? O Pikachu não é um Pokémon que gosta de viver Dentro da Pokébola Então provavelmente ele vai me acompanhar Nessa jornada Caminhando mesmo Cadê? Fugiu! Meu Deus! O Pokébola saiu correndo Eu tenho que achar a Pokébola agora? Já tá lá dentro do laboratório? Não, não acredito Ele chegou sozinho até lá Ok, o Gary tá aqui Ele falou que ele estava olhando E tinha duas Pokébolas E que no segundo seguinte Já tinha três O professor falou que eu peguei um Pokémon Que é o Pikachu Daí ele falou Nossa, você conseguiu pegar sozinho Daí ele falou Que nunca tinha visto isso acontecer antes Ele falou Olha que interessante E agora ele falou Pra eu lá pegar a Pokébola Pela primeira vez Então eu vou pegar Esse daqui Que eu sei que é o meu Pikachu É você? Pikachu? Ah meu Deus Eu vou abrir A minha Pokébola De repente Ainda mais que de repente A Pokébola desaparece E eu já coloquei a mão no Pikachu Oh meu Deus Que fofura Olha, ele tá me cheirando Ele tá me reconhecendo Na verdade Eu acho que ele tá me conhecendo A gente ainda não tinha sido apresentado Eu só capturei ele Oh, ele gostou de mim Gente E agora Bom, ele tá feliz É isso que importa Pikachu se tornou O seu Pokémon E agora O que será que a gente Precisa fazer? Não Escolher o nome? Não 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 Quero manter o Pikachu Gente Gente Eu não gosto de trocar O nome dos Pokémon De verdade Eu sempre gosto de deixar Com o nome original mesmo Né E agora O Gary já escolheu Ele escolheu o Eevee Clássico, né gente Bom O Pokémon Let's Go Pikachu Ele é meio que um remake Do Pokémon Yellow Do Game Boy Então as coisas que acontecem São um pouco parecidas Né Porque ele tem essa referência Ele falou que tem mais uma coisa Que ele precisa me falar Ah, ok Vai me ajudar agora Na minha jornada Como treinador Provavelmente ele vai me mostrar Como fazer Aquela parte de mandar Os Pokémon De volta pra ele Quando eu precisar Esse tipo de coisa É, ele vai dar uma Pokédex Pra gente Legal Todo Pokémon Que a gente capturar Vai direto pra Pokédex Eu acho que ele me deu a minha Ah, é Ele já me deu a minha Pokédex Ele deu uma pro Gary também Beleza Então agora Eu já tenho Mais um acessório Que vai me ajudar Na minha jornada A ser o melhor Mestre Pokémon Eu quero Capturar pelo menos Mais um Pokémon Tô pulando aqui Gente Tô pulando Todas as falas E bora Acho que agora Eu já posso seguir ele Bom, agora vai começar A minha jornada Toda a moitinha Toda a arvorezinha Tudo que... A minha mãe de novo Ó, ela gostou Do meu Pikachu Ó, que fofura Bom, ok É, meu Pikachu Gostou dela também, né Ó, meu Deus Bom, então como eu tava falando Toda a moitinha Ah, ela me deu um mapa Mãe é mãe, né, gente Olha só Ela agora me deu um mapa E eu coloquei na minha mochila E por esse mapa Agora eu não vou ficar perdido Né Muito útil Como eu tava falando Antes da minha mãe Me interromper aqui, né Me dando um mapa Toda a moitinha Pode ser um Pokémon Então é bom que eu fique Procurando Olha só o Pikachu Fica bem seguido Deixa eu ver se dá Fazer carinho nele Ó, meu Deus Eu sei aqui, fofura Olha só Tô conversando com ele Tá, beleza Então eu vou pra aquela Moitinha ali Onde tava o professor mesmo Pra ver se vai aparecer Um Pokémon E diferente do Pokémon Yellow Os Pokémon não estão Escondidos E sim Eles estão visíveis Então se de repente Eu encontrar assim Sabe Algum Pokémon na moita Você é um treinador? Você quer batalhar comigo? Oi, tudo bem? Não, ele tá falando Que ele tá com medo Que tem alguns Pokémon Que dão medo nele Beleza Tô andando aqui Por enquanto nada Será que eu tinha que Em algum lugar Pegar alguma Pokébola? Eu acho que sim Ah não Já vi Apareceu É um Ratatá Ah lá, gente É um Ratatá Oi Eu vou capturar você Eu acho que eu sei Como fazer isso Peraí Vai Opa Só que não Vai Aê Excellent Beleza De segunda, gente De segunda Deixa eu ver Ficou? Ficou? Fica aí, fica aí Aê Capturado Meu primeiro Pokémon selvagem Porque o Pikachu Eu já tava ali, né Me esperando praticamente Pronto Capturei Daí com isso Eu ganho pontos de experiência Pro Pikachu E aí eu vou subindo também A experiência dele E com os outros Pokémon Que eu for também Capturando Toda vez que eu capturar Um novo Pokémon Vai subindo a experiência Pra eles evoluírem, né Só o Pikachu Que não vai evoluir mesmo Então pronto Eu já capturei O Ratatá E agora eu vou capturar Esse Pidgey Que tá aqui Dando sopa também Vamos ver se eu vou conseguir No começo assim É fácil, gente Os Pokémon Praticamente Todos eles Você vai conseguir Vai, meu filho Aí Capturar Excelente Mais uma vez Mas Com o passar do tempo Os Pokémon Vão ficar mais difíceis De serem capturados E A gente vai precisar Usar alguns acessórios Às vezes Comidinha Frutinhas Ou até uma Pokébola Mais potente Mais forte Pra capturar Os Pokémons Mais fortes Os lendários Os mais raros Esse tipo de coisa, né Bom, galera Então eu acho que Essa foi a introdução Desse jogo Que é muito legal O Pokémon Let's Go Pikachu Ele vai ficar ainda Mais incrível Nos próximos vídeos E agora eu quero saber Vocês gostaram desse jogo E quer realmente Que ele vire uma série Aqui no canal Então pra dizer que gostou Já deixa o seu like Não esqueça De se inscrever no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Amigo Peter E tchau